A galera do fã-clube Anjo Maurício Lima Ela vai ser estranha chegar terça e quarta e não ter você pra ouvir Coisa boa, mas ó, isso aqui é só um até logo, né? Obrigado pelo carinho de você, gente A Daiane Furlaneto, um abração Ó, deixar um grande abraço pra Jennifer Oliveira dos Santos Maurício, tudo bem? Estou aqui pra te desejar um parabéns por tudo que você fez e faz Nesse programa top Foi muito bom te ouvir no lugar onde conheci Onde te conheci Foi no rádio É verdade Conheceu pela voz, né, Jennifer? Amanhã é meu aniversário, faço 19 anos, toca parabéns pelo seu dia pra mim Parabéns por tudo, viu? Um abraço Obrigado, Jennifer Obrigado, minha nossa cantora, né? Nossa cantora dos áudios aqui da rádio Daiane Oliveira, um grande abraço Estou com saudade desse programa maravilhoso, né? Abrilhantou as noites da Rádio Voti Foi um sucesso, certeza que você será muito abençoado Tá bom? Obrigado pelo carinho, viu? Daiane, toda a galera aí do fã clube Tamo junto e misturado, tá bom? Boa noite, meu ídolo Vitória de Vacaria Passando para te desejar sucesso Quatro meses alegrando minhas noites Muitas emoções do seu programa Sou Eterna fã Esperamos os bailão da vida aqui em Vacaria Vale, Vitória, um abraço